O árbitro consultando o seu cronômetro, a pita de mão do nascimento, agora é bala rolando, todas as emoções de Caxias e Guarani, pra você, ao vivo aqui no Sport TV. Você está ligado no Sport TV, o canal campeão acompanhando a série C do campeonato brasileiro, tem mais uma falta e mais um cartão. Agora pro camisa número 10, o Romarinho. Passamos dos 11 minutos e meio, levantamento pra área, no Forte do Caxias o toque de cabeça, sensacional o goleiro Juliano. Se ele não corta a bola chega no Charles que estava ali pronto pra guardar. Veja de novo, é o Forte do Caxias, é essa jogada de bola aérea, o Jean entrou por trás da zaga, cabeceou pro meio e o Charles estava ali junto com o Thiago. Os dois prontos pra cabecear. Quando o Wangler tentou o cruzamento pro Zambi, a zaga afastou. E mais uma falta pra equipe do Caxias, mais uma falta bem pertinho da área. Zé Mário posicionado pra bater de perna esquerda, aí no detalhe o garoto, emprestado pelo BIM Internacional. Levantamento na área, Juliano de soco. Olha o Zambi, vai fazendo fila, foi derrubado. Falta forte, falta dura em cima do Zambi. Vai o Thiago, pancada na bola, a bola subiu demais. Sport TV, o canal campeão. Primeira participação do atacante do Caxias, levantamento pra área. Olha o toque de cabeça, passa à esquerda do goleiro Juliano. O Guarani, além de competência pra marcar, também tem sorte. Quando os jogadores do Caxias chegam sozinhos, eles não acertam o alvo. Tiro de meta, veja de novo o lance. Subiu e cabeceou por lá. O Charles, o trípode, levou as mãos à cabeça, porque essa bola tirou tinta da trave do Juliano. Agora é pela direita. Zambi, cruzamento, Juliano de soco, bota pra escanteio. E o torcedor leva a mão à cabeça. O torcedor não acredita, é uma pressão incrível. E o gol não sai. Levantamento, olha o toque, a bola no poste. Sobrou, afasta a zaga de novo. Não acredita no que vê o torcedor do Caxias. Tinha sido marcado impedimento no lance. O jogo já estava parado pro impedimento, mas a gente percebe torcedores levando a mão na cabeça. Outro sorrindo, que não sabe o que está acontecendo. Outro sorrindo, que não sabe o que está acontecendo.